No passado, um dos grandes problemas que havia para a gente poder, por exemplo, vender um treinamento online, vender o nosso livro online, qualquer coisa assim, é que era muito difícil fazer esse processo de, por exemplo, receber o pagamento. E eu digo no passado, vamos colocar aí, há mais ou menos 10 anos, e isso foi melhorando, e digamos que nos últimos 6, 5 anos em particular, isso foi ficando muito bom. Mas no passado, havia uma dificuldade de cobrar as pessoas que, de repente, quisessem comprar o nosso treinamento. Então, se a gente, de repente, tivesse um site na internet onde a gente estivesse vendendo, antigamente a gente tinha que fazer algo do tipo, olha, faz uma transferência para a minha conta, ou então, pá, paga esse boleto aqui, e assim por diante. Mas, nos últimos anos, surgiram plataformas que ajudam muito a gente a fazer esse processo de cobrança, e inclusive é muito possível que alguns de vocês, ou muitos de vocês aqui, já tenham até usado essas plataformas para comprar cursos e outros produtos online. E uma coisa que eu queria que vocês soubessem, e que eu acho que não é óbvio para a maioria das pessoas, é que o Brasil, ele é um dos maiores mercados, e um dos mercados mais desenvolvidos que existem no planeta, hoje, em 2019, para essa questão de infoprodutos. Especificamente, existem dois grandes mercados no mundo, hoje, existe o mercado dos Estados Unidos, que é um mercado que já existe há muito tempo, essa questão de venda de infoprodutos, e, em segundo lugar, existe o mercado brasileiro. A Europa, ela está extremamente distante da gente, super ultra atrasada, de um modo geral, em alguns países isso nem sequer começou ainda, o resto do mundo também está bastante atrasado, na Ásia, em alguns lugares, está um pouco melhor, mas, de um modo geral, nenhum mercado, hoje, supera o brasileiro, a não ser os Estados Unidos. Inclusive, do ponto de vista de plataformas. Eu vou falar aqui para vocês sobre três plataformas, e eu diria para vocês que, hoje, mesmo nos Estados Unidos, eles, de um modo geral, não têm plataformas tão boas quanto as que existem hoje no Brasil. Inclusive, o Brasil, hoje, exporta essas plataformas para a Europa e para a América do Sul, tá? Então, a gente tem algo que é bastante único, que eu estou falando aqui, que é especial para pessoas que querem ser nomaditais, e são brasileiras, e também portuguesas, em certa medida, porque, né, são pessoas que falam português. E tem a questão dos americanos, né, no caso lá, com o inglês. Mas, para o resto do mundo, essa possibilidade, ela não é tão viável assim, porque, na maioria dos países, isso ainda nem chegou, de certa maneira, tá bom? Então, vamos lá. No caso específico do Brasil, o que a gente tem? A gente tem três grandes plataformas, onde a primeira delas, a mais conhecida, e a mais antiga, chama-se Hotmart. Essa é uma plataforma excepcional, muito boa, e que, inclusive, hoje em dia, não opera apenas no Brasil, mas opera também na Europa e em vários países da América Latina. A gente tem a Eduz, e a gente tem a Monetize. Bom, deixa eu mostrar o site de cada uma delas aqui para vocês. Muito bem, então, essa aqui é a Hotmart, o endereço é esse aqui, é hotmart.com. Essa, como eu falei, é a mais antiga, é a mais, enfim, é a mais desenvolvida. A Hotmart faz um trabalho excepcional em todas as frentes, e também, não só na frente de ser uma excelente plataforma, mas também ser uma empresa que tem um excelente trabalho, no sentido de educar as pessoas sobre como usar a plataforma, sobre como viver de impor produtos e assim por diante. Tem muita coisa boa para ser vista aqui na Hotmart. Existe uma segunda plataforma chamada Eduz, eu vou falar bastante sobre ela hoje. Essa é uma plataforma que opera essencialmente no Brasil, e ela é, eu diria, a que está em segundo lugar. E existe a Monetize, que é também uma plataforma brasileira, muito boa, e, se eu não me engano, ela deve estar em terceiro lugar hoje em dia. Eu vou me concentrar mais no Hotmart e na Eduz, porque são as plataformas com as quais a gente trabalha já há bastante tempo. Eu, com toda sinceridade, nunca trabalhei com a Monetize, então, por essa razão, eu não vou entrar muito em detalhe a respeito dela, mas muito do que vai ser discutido aqui sobre a Hotmart e a Eduz, em grande parte, se aplica também à Monetize. E o que eu quero que vocês saibam aqui, em particular, é por que usar uma ou por que usar outra dessas duas plataformas em particular, a Hotmart e a Eduz. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente é qual é o principal propósito dessas plataformas. Elas não fazem só isso, mas elas têm dois grandes propósitos. Então, vamos lá. O primeiro propósito é o propósito de recebimento de pagamentos. E ele pode acontecer por cartão de crédito, por boleto ou pelo Paypal. Então, esse é o principal, é um dos principais propósitos da gente usar uma plataforma dessas, é que a gente, quando coloca o nosso produto numa plataforma dessas, a gente não precisa se preocupar, por exemplo, em ter um acordo com a Visa, ter um acordo com a Max, com o Mastercard, com não sei o quê. A gente não precisa se preocupar com nada tecnológico. A gente simplesmente entra lá, coloca o nosso produto e, ao ter o nosso produto lá, a gente vai ter um local onde a gente pode ir, onde o nosso cliente pode ir e fazer lá uma compra. Então, eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Deixa eu pegar um exemplo aqui de um produto nosso. Só um instantinho. Ok, então, mostrando aqui agora. Quando você trabalha com uma plataforma dessas, você cadastra um produto, você passa a ter a possibilidade de montar isso aqui, que é o que a gente chama de uma página de checkout. Então, uma página de checkout é uma página onde, depois que o cliente lê a respeito do seu produto, e, de repente, ele quer comprar o seu produto, ele pode ir até lá, colocar, então, os dados dele, colocar os dados do cartão dele e fazer a compra do seu produto. Isso aqui é um dos principais elementos que você precisa ter para poder vender online. Para e pensa. Como que a venda vai acontecer se você não tiver uma forma de cobrar o cliente? E aqui está a forma de você cobrar o cliente. Nesse caso aqui, por exemplo, a pessoa pode pagar com qualquer cartão de crédito. Existem casos em que, além de você permitir o cartão de crédito, você pode deixar a pessoa pagar com boleto, pode pagar com Paypal. Enfim, a grande questão é essa. Aqui a pessoa pode pagar pelo seu produto. Isso é o mínimo que você precisa ter para poder fazer a venda de um produto online. É o mínimo. Não basta isso, tá, galera? Tem, obviamente, outras coisas mais, que, inclusive, a gente vai discutir ao longo de outras aulas. Mas esse aqui é o mínimo, mínimo, mínimo para acontecer uma venda online. A pessoa tem que poder chegar e passar o cartão dela para poder comprar o seu produto. Aí, a gente tem aqui um outro exemplo. Esse aqui é o exemplo da página do nosso livro. Esse já é no Hotmart. Então, aqui foi uma página criada de um jeito um pouco diferente. Tem uma série de informações. E aí, aqui no final, vocês vão ver a mesma coisa acontecendo. Você tem essa parte aqui que é o checkout. O checkout é como se fosse aquele momento que você está no supermercado e você passa ali com o seu carrinho lá no caixa. O checkout é o momento do caixa. É o momento que você faz o pagamento. Então, aqui, por exemplo, ele dá a possibilidade de você colocar o nome e assim por diante. Colocar ou o cartão de crédito ou o Paypal para poder fazer o pagamento. Então, beleza. Isso aqui é para mostrar para vocês, ilustrar para vocês o primeiro ponto fundamental de por que a gente usa uma plataforma como essa ou por que a gente precisa de uma plataforma como essa. A razão número um é para cuidar disso aqui. O recebimento de pagamentos. Mas essa não é a única razão, a razão, galera. Mas, enfim, a primeira razão é o recebimento de pagamento. A segunda razão é a entrega do produto. O que significa isso aqui? O que acontece quando, por exemplo... Vamos olhar aqui. Vamos olhar de novo aqui. O que acontece hoje quando alguém pega e vem aqui e compra o nosso livro? Quando a pessoa compra o nosso livro, o que tem que acontecer imediatamente, em seguida, é que a plataforma precisa enviar o livro para o cliente que fez a compra. Está certo? Então, é exatamente isso que ela vai fazer. Deixa eu só fechar algumas coisas aqui. Eu acho que estava meio lento aqui. Então, deixa eu tirar... Então, a plataforma... O segundo principal propósito de existência da plataforma é ela entregar o produto para o cliente. Porque não basta, naturalmente, o cliente poder fazer a compra e pagar por ela. Ele também precisa, imediatamente, em seguida, de forma automatizada, ele precisa receber aquilo ali que ele comprou. Então, isso é um papel também dessas plataformas. Quando você vai e cadastra, por exemplo, o seu e-book numa plataforma como essa, a plataforma vai cuidar de receber o pagamento e, assim que ela tem a confirmação de que o cartão de crédito foi processado direitinho, ela vai enviar para a pessoa aquele arquivo lá do e-book. Se for um curso, o que a plataforma vai fazer é dar para a pessoa o acesso ao curso. Então, por exemplo, hoje em dia, quando a pessoa vai e entra, compra a Comunidade Nomad ou compra alguns dos nossos outros cursos, o que acontece é que, imediatamente, em seguida, ela recebe o acesso a uma área de membros onde ela pode assistir o curso. Então, deixa eu ilustrar isso aqui exatamente para vocês. Eu vou abrir aqui na área de membros para vocês verem. Então, vamos lá. Então, olha, a gente tem aqui um dos nossos cursos, que é o Imersão Nomad. Então, o Imersão Nomad, quando a pessoa entra, ela faz a compra imediatamente em seguida, ela cai aqui, onde ela tem acesso às aulas de Imersão Nomad. Então, ela tem aqui acesso a, nesse caso aqui, por exemplo, são 231 aulas e ela tem aqui acesso, são várias pastinhas, né? Então, ela tem acesso aqui a um conjunto de aulas e, vamos supor, se ela vem para essa aula aqui, ela, então, tem uma parte aqui que é o vídeo da aula, onde ela pode dar o play aqui, ver o vídeo, tem algumas questões adicionais aqui na descrição. Então, tem todo um ambiente aqui, que é o ambiente onde o curso acontece e, esse ambiente, a plataforma dá o acesso imediato à pessoa quando ela faz a compra do curso. Então, esse é o segundo papel de uma plataforma, é dar esse acesso diretamente para a pessoa. Dito isso, galera, a gente precisa saber o seguinte, tá, Vinícius, entendi para que funcionam essas plataformas. Agora, como que fica na questão da venda, né? Ou seja, qual é o custo? A melhor seria dizer o seguinte, qual é o custo de usar essas plataformas? Você paga alguma coisa para usar essas plataformas? Sim, o custo é a comissão, então, elas cobram uma comissão. Cada plataforma, ela cobra uma comissão sobre cada venda que você faz. Então, vamos imaginar a seguinte situação, você tem um produto que o valor dele é, por exemplo, 500 reais, tá certo? Quando você faz a venda pela plataforma, a plataforma, ela vai pegar um pedaço desses 500 reais. E quanto é exatamente esse pedaço? No caso da Hotmart, ela cobra, em princípio, em torno de 10%. Quando eu falo em torno de 10%, é porque o valor exato não é necessariamente 10%. Talvez seja 9, alguma coisa, ou 10 e pouquinho, e aí tem tipo, ah, é 1 real, mais 10, é alguma coisa assim, mas é mais ou menos na ordem de 10%. No caso da Eduiz, esse valor é da ordem de 5%. E no caso da Monetizze, sinceramente, eu não sei, mas eu acredito que seja também na faixa de 10%. Bom, aí aqui já surgiu algo para a gente parar para pensar. Bom, se a Hotmart cobra 10%, significa que quando você vender algo que custa 500 reais, a Hotmart, ela vai cobrar de você 50 reais. Então, 50 reais vai ficar para a Hotmart pelo trabalho que ela fez, né, de prover essa plataforma para você. Se você estivesse usando a Eduiz, esse valor seria de 25 reais. A diferença é bastante grande e você tem que pensar assim, poxa, mas então, caramba, por que que eu vou usar a Hotmart se ela tem um valor de 10%? E essa é uma pergunta muito válida. Não há uma resposta muito óbvia para isso não, para ser sincero, tá? Porque são 100% de diferença. 10% são 100% a mais do que os 5% aqui. Então, é bastante diferença, não é trivial. E isso é um ponto, galera, que eu estou falando para vocês aqui, tem muita gente, mas muita gente mesmo, que atua no mercado de infoprodutos, inclusive há um bom tempo, que não sabe dessa diferença. A maioria das pessoas começa, de alguma maneira, tendo contato especialmente com a Hotmart, porque é um sistema mais antigo, é o sistema que a maior parte das pessoas usa. As pessoas, por exemplo, às vezes, ou nunca ouviram falar sobre a Eduiz, ou, de repente, nunca se interessaram em olhar com mais detalhe, e não sabiam que a Eduiz cobra exatamente a metade. Então, é muita diferença. É claro que eu estava falando aqui a respeito de R$500,00 em uma venda, mas vamos imaginar o seguinte, você está lá, você está fazendo todo um trabalho, e as coisas estão dando certo, e depois de algum tempo, por exemplo, você acumulou vendas no total de R$100.000,00. Isso acontece, tá, galera? E acontece com um monte de gente, e no nosso caso já aconteceu múltiplas vezes. Então, se você acumulou vendas de R$100.000,00, o que vai acontecer é que, no caso do Hotmart, cada vez que você fizer R$100.000,00 em vendas, você vai pagar R$10.000,00 de comissão para a plataforma. No caso da Eduiz, se você fizer R$100.000,00, você vai pagar R$5.000,00. de comissão. Agora, R$5.000,00 de diferença entre uma e outra, é dinheiro para caramba. Não é pouca coisa, não. Então, vocês têm que estar muito atentos a esse tipo de coisa aqui. E vale dizer também que toda a plataforma, incluindo a Hotmart, Eduiz, a Monetize, em todas elas, à medida que você vai avançando na plataforma, você vai fazendo mais vendas, você pode e deve conversar com a galera da plataforma para negociar essas comissões. Então, como eu falei, por exemplo, o Hotmart cobra 10%. Ele cobra 10% de quem está começando. Ele não cobra 10% necessariamente de uma pessoa que já está lá há um bom tempo e que está vendendo bastante. Por quê? Porque essa pessoa tipicamente negociou e conseguiu um valor menor. Às vezes, esse valor vai ser 9%, vai ser 8%, vai ser 7%. Mas é uma dica que eu dou para vocês aqui. Depois que vocês começarem a entrar nesse jogo e vocês estiverem fazendo isso bem, vocês estiverem fazendo boas vendas e assim por diante, vocês têm que entrar em contato com a plataforma e negociar o valor da comissão, que muitas das vezes vocês conseguem ter um valor menor e isso faz diferença, porque é mais dinheiro no bolso de vocês. Tá bom? Bom, agora vamos lá. Tem mais um detalhe aqui que é extremamente importante também na decisão sobre qual plataforma que vocês vão usar. E o detalhe é o seguinte, vendas para a Europa. Uma das coisas que acontecem quando a gente vende para brasileiros em particular e quando a gente vende para pessoas que falam português é que existem muitos brasileiros hoje em dia que vivem na Europa. Muita gente mesmo. E normalmente os brasileiros que vivem na Europa com frequência têm um bom poder adquisitivo e são pessoas que poderiam comprar um curso de você, poderiam comprar algo de você com tranquilidade. Só que esses brasileiros, eles têm um bom poder adquisitivo, eles estão na Europa, mas se você estiver vendendo o seu produto através da Hotmart em particular, essas pessoas, quando forem comprar o seu produto, elas vão ter que lidar com um problema bastante sério que é o seguinte. Deixa eu anotar aqui para vocês. Tá bom? É o IVA ou também conhecido como VAT, que é o... O VAT é a expressão em inglês, mas o IVA é o Imposto de Valor Agregado. Então funciona assim. Na Europa, quando uma pessoa faz uma compra na Europa, lá no site, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então isso aqui é o caso do Hotmart, é o caso, por exemplo, no nosso livro. Quando a pessoa estiver fazendo uma compra na Europa, se ela estiver em um lugar, por exemplo, como Portugal, o que ela vai ver aqui não é apenas esse valor que aparece aqui embaixo. Nesse caso aqui, por exemplo, 75 euros. Ela vai ver uma outra coisa. Eu vou até simular aqui e ver se vai funcionar. Eu vou alterar o país aqui para Portugal. Vamos ver se vai acontecer esse problema aqui para vocês poderem entender porque isso é um negócio muito sério, super sério. Aqui está. Então veja. Aqui no caso de Portugal, ele repara que ele cobra o preço agora em euros, aqueles 75 dólares lá viram 67 euros. Mas, além disso, ele cobra aqui um VAT, um IVA, um Imposto de Valor Agregado de 23%. Então, a pessoa vai ter que pagar mais 15,41 euros para poder comprar. Por quê? Porque, no caso específico da Hotmart, a Hotmart está também presente na Europa. A Hotmart tem uma filial na Europa. E por ela ter uma filial na Europa, ela tem que respeitar as regras do mercado europeu, da União Europeia. E uma das regras na União Europeia é que, quando a pessoa compra um produto através de um site, compra um infoproduto, por exemplo, o site precisa recolher esse Imposto de Valor Agregado, que na Europa varia na faixa de 20%, 19% a 25%, depende do país da União Europeia. Então, imagina a seguinte situação. Toda vez que você vender pelo Hotmart, você vai ter que o seu cliente, o cliente paga mais em torno de 20% de IVA, de Imposto de Valor Agregado. Isso aqui é algo que é importante vocês saberem. Por quê? Porque isso prejudica muito as vendas. Com frequência, uma pessoa que, às vezes, é um brasileiro, que está morando, por exemplo, na Alemanha, ele quer comprar o seu produto, ele não vai comprar, porque ele estava ok com o valor que ele viu, só que quando chegou na hora de pagar, ele viu que tinha que pagar 20% a mais, ele vira e fala assim, pô, fala sério, eu não quero esse negócio, não vou pagar a mais. Então, imagina que você está vendendo, por exemplo, um curso que custa R$1.000, de repente, na hora de fazer o pagamento, ele vai ter que dar mais R$200 de Imposto. Aí o cara vira e fala, não, não quero, não vou pagar. Esse problema, ele acontece especificamente com a Hotmart, porque a Hotmart tem filial na Europa. Ele não acontece, por outro lado, com a Eduz, porque a Eduz não tem filial na Europa, e eu acredito que também não aconteça com a Monetize. Então, esse problema aqui, ele é um problema exclusivo da Hotmart. E é um problema bastante sério. E é um problema que a gente tem bastante conhecimento, porque o nosso livro está no Hotmart, por questões históricas, a gente começou lá, e toda vez que as pessoas vão comprar o livro na Europa, elas, eventualmente, ficam assustadas, e muitas das vezes não compram, por causa desse problema aí do imposto. Então, é algo que é importante vocês saberem. E aí tem um outro detalhe, que é bastante importante também vocês saberem, nesse processo de decisão, que é um ponto importante demais dessas plataformas, que é o atendimento. Então, o que é isso aqui? Quando você cria um infoproduto e você coloca numa plataforma, esse infoproduto, ele vai passar por um processo de aprovação dentro da plataforma. Então, vamos lá. Se você escreveu um e-book, colocou na plataforma, ele vai ter que ser aprovado pela galera da plataforma. Se você fez um curso e você colocou dentro da plataforma, ele vai ter que ser aprovado pela galera lá da plataforma. Por quê? O que significa exatamente esse processo de aprovação? A principal questão que eles vão ter que aprovar é olhar se você configurou todos os detalhes do produto direitinho dentro da plataforma. Por quê? Em particular, eles querem ter certeza de que, vamos supor, você está vendendo um e-book? Legal. Você foi lá, criou o nome do e-book, criou a descrição, botou tudo bonitinho, botou o preço e tal. Você chegou a botar o arquivo, o arquivo mesmo do e-book? Quando a pessoa fizer a compra, ela vai receber esse arquivo direitinho? A plataforma tem muita preocupação de saber se isso está configurado direito. Por quê? Porque senão, alguém vai lá, tenta fazer a compra, paga, aí a pessoa não recebe o e-book. Aí a pessoa não recebe o e-book, aí ela vai reclamar com quem? Ela vai reclamar com a plataforma. Pô, ela comprou no Hotmart, e aí ela fez o pagamento, ela não recebeu o e-book, ela acha o quê? Que a Hotmart está sendo sacana com ela, que a Hotmart está roubando o dinheiro dela. Ou então foi na Eduiz, a Eduiz não entregou o e-book, pô, a Eduiz está roubando o dinheiro dela. Então, isso não pode acontecer. E para evitar que esse tipo de coisa aconteça, as plataformas, elas, toda vez que você cadastra um infoproduto, ela verifica se você cadastrou tudo bonitinho para ter certeza que o cliente vai receber aquilo ali. E também para ter certeza de que aquilo que você está entregando não é simplesmente, tipo, imagina um PDF em branco, entendeu? Não, você está entregando alguma coisa de verdade. Você foi lá, criou mesmo o e-book, ou você foi lá e criou realmente um curso. Você está entregando algo que é válido. Então, ela faz essa verificação. E aí vem um detalhe importante. Quando você pega e cria o seu produto e coloca na plataforma, como eu falei, ela vai verificar. E o problema fundamental é quanto tempo ela vai levar para verificar. Então, é óbvio que tem uma equipe lá que está recebendo toda hora esses produtos e verificando. Só que às vezes, em função do tamanho da plataforma, pode ser que ela demore demais para responder alguma coisa, para aprovar ou para reprovar o seu produto. E isso frequentemente é um problema, porque quando a gente coloca o produto na rua, a gente normalmente faz todo um processo que não é só colocar na plataforma, que também envolve fazer campanha, que envolve atrair as pessoas, envolve um monte de coisa e colocar na plataforma é apenas uma dessas coisas. Aí você, de repente, fez todo esse movimento, colocou na plataforma, mas os caras não respondem. Passa dias e os caras não aprovam. E você, se o cara não aprova, você não consegue fazer a venda. Isso é um problema muito sério. Então, qual que é a realidade atual? Pelo menos até muito pouco tempo atrás, da última vez que eu verifiquei, no caso específico da Eduis, esse processo de aprovação era bastante rápido. Ele era de um ou dois dias para você ter uma resposta deles. E isso às vezes varia, às vezes tem época do ano que os caras estão mais atolados. Então, você imagina, por exemplo, um período mais próximo de Natal, Dia das Mães, um período que tem muita venda, de repente, o pessoal está mais agitado lá, não dá para responder tão rápido, mas na maior parte do ano, eles respondem com um ou dois dias. Já a Hotmart, ela, talvez pelo fato de ter crescido demais, ela, na nossa experiência, o que a gente vê, é que ela demora bastante para responder. Então, isso pode demorar vários dias e isso é algo que frequentemente atrapalha. Mas aí tem uma outra dimensão, nessa questão do atendimento. Então, tem uma dimensão aqui de atendimento, que é a questão de aprovação dos produtos. E tem outro, que é a resolução de problemas técnicos. Bom, toda plataforma, ela é um software. E como todo software, às vezes acontecem problemas. Às vezes você está lá, tem um cliente seu que está tentando comprar e por alguma razão, ele tenta passar o cartão e o negócio não passa e não funciona, não funciona. E aí você precisa entrar em contato com o pessoal da plataforma, precisa de ajuda para poder resolver o problema. Afinal, são eles que lidam diretamente lá com o cartão. Nesses momentos, isso é um momento crucial, porque se você não consegue a ajuda da galera da plataforma, você perde a venda. Isso é um negócio muito sério. E aí, qual que é a realidade? Pelo menos até a última vez que eu verifiquei, no caso específico do Hotmart, o atendimento era apenas por e-mail. Então, você poderia pegar, mandar um e-mail lá para o suporte, pedir ajuda em relação a algum problema que você tivesse, mas infelizmente, demorava bastante para receber uma resposta. Vários dias para receber qualquer resposta que seja. Isso, pelo menos da última vez que eu verifiquei, era assim. Eu acredito que continue assim. O atendimento, infelizmente, do Hotmart é bastante lento e é, até onde eu saiba, exclusivamente por e-mail. A menos que isso tenha mudado há pouco tempo e eu não tenha ficado sabendo. Mas, em princípio, é um atendimento por e-mail e bastante demorado. No caso da Eduis, a situação é diferente, porque eles até têm um atendimento também por e-mail, mas eles têm algo que é extremamente importante, que é o chat. Deixa eu tentar... Eu estou falando para vocês, gente, sobre coisas que são coisas que realmente afetam a gente no dia a dia como infoprodutor. Eu estou adiantando questões que vocês, inevitavelmente, ao entrarem nesse mundo, vocês iam acabar mais cedo ou mais tarde lidando com isso também. Encontrando isso. Então, é importante saber desde já que existem essas questões. A Eduis, ela tem, além do e-mail, ela tem um chat. Então, você chega lá e entra e conversa em tempo real com uma pessoa lá durante a semana, no caso, de segunda a sexta-feira. Eu ia mostrar aqui, mas hoje é domingo, então domingo esse chat não está funcionando. Mas, de segunda a sexta-feira, quando você tem qualquer problema que seja, ou você precisa de ajuda com alguma coisa, você simplesmente entra lá no chat e conversa com o pessoal para resolver. Cara, isso faz muita diferença. É muito diferente você entrar no chat e discutir os problemas e resolver as coisas do que ficar trocando e-mail especialmente quando cada resposta de e-mail leva dias para voltar. Então, por essa razão, em grande parte, a gente hoje em dia prefere usar especificamente a Eduis e não usar o Hotmart. A Eduis não está me pagando absolutamente nada para falar isso aqui. Eu estou falando com toda honestidade para vocês, exatamente a mesma coisa que eu falo para todos os nossos alunos e exatamente o que a gente usa. Hoje em dia, todos os nossos produtos, com exceção do livro que foi o primeiro produto que começou no Hotmart, todos os outros produtos são na Eduis. Por quê? Então, vamos lá. Por que usamos a Eduis? 5% de comissão em vez de 10%. A diferença é brutal. Não tem o problema do IVA na Europa. O atendimento é mais rápido e melhor. A gente sempre consegue resolver tudo com o atendimento deles e isso é profundamente importante. E tem um último detalhe que vale a pena mencionar também que é a questão da área de membros. O que é isso aqui? A área de membros é aquilo que eu estava mostrando para vocês que eu mostrei no caso lá que no caso da Eduis é chamado de Nutror. Vou mostrar de novo aqui. É onde aparece o seu curso, né? Peraí que eu vou botar aqui para vocês verem. Então, a área de membros é isso aqui, né? Aqui no caso, a Eduis ela tem uma cujo nome é Nutror e é onde você vai ver aqui o seu curso e tudo mais. Onde o aluno vai assistir as aulas e assim por diante. Acontece o seguinte, a Eduis ela fornece essa área de membros chamada Nutror. A Hotmart ela também tem uma área de membros e se chama Hotmart Club. Eu conheço as duas e o que eu posso dizer para vocês sendo usuário das duas é que na minha opinião o Nutror funciona melhor e ele é melhor para quem é dono de um curso do que o Hotmart Club por uma série de razões. Uma delas parece no primeiro momento meio bobo mas ela é importante é o seguinte no Nutror você consegue com tranquilidade criar, por exemplo cursos que são gratuitos onde você pode botar quantos alunos você quiser de graça e inclusive ou você pode dar acesso a uma parte de graça então assim você não precisa que os alunos necessariamente tenham comprado o seu curso para poder assistir as aulas lá dentro do Nutror e no Hotmart Club não é assim normalmente para cada curso as pessoas que vão assistir o curso elas precisam efetivamente ter comprado o curso e o dono do curso pode dar alguns convites para outras pessoas assistirem de graça mas você fala assim Vinícius mas por que que isso tem importância? Isso tem importância porque às vezes numa estratégia sua de vendas você pode querer pegar e fazer determinados cursos menores e oferecer de graça num primeiro momento para atrair as pessoas para as pessoas conhecerem o seu trabalho e isso é uma estratégia que é muito coerente em várias situações e que dá para você implementar com tranquilidade dentro do Nutror porque ele dá margem para isso ele dá muita liberdade para a gente que é dono de um infoproduto mas não dá para a gente fazer isso com tranquilidade no Hotmart Club então esse é um ponto que eu acho importante de mencionar aqui e no final das contas com toda sinceridade hoje eu não vejo muita razão para usar o Hotmart diante do que a Eduz oferece e é por essa razão inclusive que a gente usa praticamente exclusivamente só a Eduz e essas informações que eu acabei de passar para vocês aqui muita gente mas muita gente mesmo no mercado pessoas que já estão há bastante tempo trabalhando com infoprodutos elas não sabem desses detalhes e por essa razão elas estão basicamente todas elas usando apenas o Hotmart eu admiro profundamente o Hotmart a galera que criou o Hotmart inclusive são pessoas amigas da área de tecnologia eu conheço eles eles leram meu livro meu primeiro livro lá de 2004 é uma galera com quem eu tenho um bom relacionamento mas infelizmente com toda sinceridade hoje em dia eu sou obrigado a dizer prefiro usar a Eduz porque sinceramente tudo que eles oferecem é mais barato acaba sendo mais conveniente e acaba resolvendo o nosso problema muito bem e por essa razão eu sugiro a vocês também que se forem eventualmente fazer um infoproduto façam também no primeiro momento a opção pela Eduz ou no mínimo testem as duas mas não fiquem só por exemplo com o Hotmart embora seja a maior plataforma e a mais conhecida do mercado tá bom? bom deixa isso aqui galera foi pra dar um panorama então inicial minha parte já tá falando aqui sobre a questão das perguntas e vamos então dar uma olhada aqui nessas perguntas eu vou abrir um pouco mais aqui pra gente agora dialogar tá? depois dessa introdução aqui sobre essa questão das plataformas o que eu mais espero que tenha ficado claro pra vocês aqui é o seguinte quando vocês forem trabalhar com infoprodutos e eu recomendo altamente que vocês façam isso é uma ótima maneira de vocês ganharem dinheiro online quando vocês forem fazer isso entendam que inevitavelmente vocês vão ter que usar alguma plataforma pelas duas principais razões que eu falei a primeira pra receber os pagamentos e a segunda é pra plataforma entregar o seu produto de maneira automatizada de modo que você não tenha que se meter com nada de tecnologia tá? o que eu acho que é crítico e fundamental disso aqui galera é que isso cria uma oportunidade em que qualquer pessoa hoje pode vender infoprodutos qualquer pessoa você não precisa ter nenhum domínio de tecnologia pra poder fazer esse tipo de coisa aqui tá? porque as plataformas elas são basicamente amigáveis o suficiente pra qualquer pessoa usar mesmo sem ter nenhum conhecimento de tecnologia mas você tem que ter pelo menos um direcionamento de usar essas plataformas e por isso a importância disso que a gente está conversando aqui Rod chegando agora atrasado já falaram sobre a questão de hospedagem dos vídeos do curso qual plataforma seria mais recomendada? excelente pergunta Rodrigo realmente eu não tinha falado e é importante realmente de falar bom em todas as plataformas vocês podem de um modo geral usar para mostrar os vídeos três grandes alternativos a primeira é o YouTube a segunda é o Vimeo e a terceira é o Wistia eu vou anotar aqui pra vocês verem então vamos lá são as plataformas para hospedagem de vídeos a gente tem o próprio YouTube o Vimeo o Wistia e no caso do Hotmart o Hotmart também oferece a plataforma própria deles tá e aí qual que é a minha a minha conclusão em relação a isso aqui tá galera se você pensar em relação ao YouTube não é outra coisa o YouTube eu não acho que seja muito legal porque o YouTube o que acontece é o seguinte você uma das coisas que naturalmente você vai querer é ter algum nível mínimo de proteção das suas aulas o que eu quero dizer com isso proteção no sentido de que não é trivial para uma pessoa que não comprou o seu curso simplesmente acessar o link lá daquela aula e o que acontece quando você coloca a aula no YouTube você pode colocar a aula como não listada e aí ela não vai aparecer tipo a pessoa vai fazer uma busca no YouTube ela não vai achar aquela aula mas alguém que assistiu a aula dentro da plataforma ela consegue facilmente descobrir qual é o link do YouTube e uma vez que você tem o link do YouTube você pode por exemplo distribuir para os amigos e assim por diante isso obviamente não é muito bom já no caso aqui do do Vimeo o caso do Vimeo é o que eu considero o melhor de todos por quê? porque inclusive é o que a gente usa também e o que acontece no caso do Vimeo você consegue determinar quando você cadastra o vídeo lá no Vimeo que aquele vídeo ele só vai poder ser mostrado dentro de um domínio em particular então funciona assim deixa eu mostrar aqui então veja só esse aqui por exemplo esse aqui é um vídeo de uma aula nossa que ele está no Vimeo tá certo? ele foi armazenado no Vimeo mas ele aparece aqui dentro do Nutror na área de membros aqui do imersão muito bem eu configuro lá no Vimeo quando eu faço a configuração lá que ele só vai poder aparecer esse vídeo aqui só vai poder aparecer dentro desse domínio aqui ó nutror.com eu vou inclusive mostrar isso aqui para vocês vou abrir aqui meu Vimeo e eu mostro isso para vocês então veja só aqui eu estava mostrando que eu tenho esse vídeo que está aparecendo aqui na plataforma onde os alunos vão ver o vídeo só que aqui no Vimeo o que eu configurei eu configurei que esse vídeo ele só pode ser mostrado em alguns domínios específicos e um desses domínios é exatamente o domínio nutror.com que é esse domínio que está aqui olha tá certo? então ele só vai poder aparecer nesse nutror.com e nos outros domínios que eu determinei aqui isso é importante por quê? porque uma pessoa que de repente tenha o link do vídeo mesmo que ela descubra qual que é o link do vídeo no Vimeo ela não consegue entrar no Vimeo e assistir a esse vídeo diretamente tá? então eu vou até fazer algo aqui para mostrar para vocês para não ter dúvidas sobre isso vou pegar aqui o link desse vídeo então olhem olhem só isso aqui tá? olha eu peguei o link direto lá do Vimeo o link desse vídeo em particular no Vimeo só que agora eu estou entrando aqui como um usuário que não está logado no Vimeo eu abri aqui uma janela de navegação privada que ele não sabe que eu estou logado no Vimeo aí olha só o que vai acontecer quando eu tento entrar no Vimeo nesse vídeo em particular ele não consegue mostrar esse vídeo porque ele só consegue mostrar esse vídeo lá na área de membros da maneira como eu determinei tá? então isso é importante do ponto de vista de proteção do seu curso e aí a gente tem essas outras alternativas aqui onde a gente tem o caso do do Wistia mas o Wistia ele é parecido com o Vimeo no sentido de que ele dá bastante controle mas ele é bem mais caro e na minha opinião ele não funciona tão bem quanto o Vimeo então eu não vejo nenhuma razão para usar e no caso da plataforma opa desculpa no caso da plataforma própria da Hotmart eu acho que eu não vejo tanto com bons olhos porque um dos problemas de você usar a hospedagem de uma plataforma como a Hotmart é que você acaba ficando ainda mais atrelado à plataforma e às vezes se você decide mudar por alguma razão porque de repente apareceu uma outra plataforma mais competitiva ou qualquer coisa assim aí você passa a ter uma encrenca danada só para poder alterar esse lance dos vídeos entendeu? então eu não acho que seja particularmente bom fazer isso se você deixa no Vimeo uma das coisas boas que acontecem é que se você por alguma razão ah, comecei no Hotmart quero mudar para Eduiz ou comecei no Eduiz quero mudar para Hotmart ou quero mudar para Monetiz qualquer mudança que você queira fazer é relativamente simples de fazer porque você não precisa mexer os seus vídeos de lugar eles estão lá numa coisa que está separada da plataforma de vendas então eu acho que é aconselhável fazer isso aí e bom, Rodrigo mais uma vez obrigado aí tá por essa pergunta sobre a questão da hospedagem de vídeo ela foi bem útil mas voltando como eu falei a gente prefere usar o Vimeo e em particular a gente usa o Vimeo a versão paga o Vimeo tem algumas versões pagas você paga um valor por ano que é relativamente baixo e tem uma primeira faixa de valor que você paga que ele te dá essa possibilidade de controlar essa questão de onde o vídeo vai ser colocado e assim por diante então é legal é suficiente e tem uma segunda versão que eu acho que faz sentido quando você está um pouco maior e inclusive é a versão que a gente utiliza de pagamento onde além de você ter outras coisas que a básica já resolve ele também permite que a pessoa assista a sua aula alterando a velocidade do vídeo então isso é o que acontece aqui deixa eu mostrar aqui para vocês então por exemplo aqui em uma aula nossa quando a pessoa vai assistir aqui uma aula nossa ela pode vir aqui nessa parte ela pode vir aqui nessa parte alterar a velocidade ela pode por exemplo botar em velocidade dupla eu inclusive recomendo a todos os nossos alunos sempre assistir as aulas em velocidade dupla porque é uma maneira que eles têm de dar para entender perfeitamente o que eu falo em velocidade dupla e eles conseguem ganhar tempo nesse processo mas essa possibilidade aqui ela só existe no Vimeo depois que você paga não o primeiro nível mas o segundo nível mas eu acho que é a coisa certa fazer porque eu acho que é uma maneira de respeitar o tempo do aluno dar essa possibilidade para ele de colocar em velocidade dupla ou aumentar mexer na velocidade em si da aula então a gente faz isso pelos nossos alunos e é algo que eu recomendo que todo mundo faça também pelos seus alunos o Roger ele perguntou vocês recomendam vender um produto que ainda está em construção? Roger, depende do produto e eu falo isso por experiência própria de um modo geral por exemplo quando você vai criar um curso existem maneiras de lançar um curso que envolvem você fazer todo o processo de venda antes mesmo de o curso ser criado e existem várias razões pelas quais isso faz sentido tanto no sentido econômico quanto no próprio processo mesmo de entrega do curso mas isso eu estou falando de um curso existem outros produtos em que às vezes isso não dá para fazer ou não dá para fazer muito bem e um exemplo que eu vivi pessoalmente é no caso de livro quando a gente anunciou o nosso livro no livro Noma Digital a gente anunciou em início de 2016 foi quando eu comecei a escrever o livro e eu tinha a expectativa de que eu conseguiria escrever o livro até junho de 2016 então a minha expectativa é de que em seis meses eu conseguiria escrever o livro por conta dessa expectativa quando foi mais ou menos em março é assim eu comecei a escrever o livro em janeiro tinha a expectativa de que entregar no final de junho e quando foi mais ou menos em março eu fiz um processo de pré-venda do livro então eu ofereci o livro para um valor bem mais baixo e tentei já começar a fazer a venda dele antes mesmo que ele estivesse pronto e um monte de gente comprou e a pré-venda em si deu muito certo o que não deu certo foi a entrega do livro por quê? porque o que eu acabei descobrindo depois é que livro dá muito mais trabalho do que fazer um curso curiosamente muito, muito, muito mais trabalho por várias razões e eu acabei não levando seis meses como eu previa mas eu levei na verdade dois anos então o livro que era para sair em junho de 2016 saiu em dezembro de 2017 e o que aconteceu é que todas as pessoas para as quais eu tinha vendido acabaram ficando esperando até dezembro de 2017 e isso foi muito ruim óbvio foi péssimo na verdade então nesse caso desse produto desse tipo de produto eu diria hoje em dia que não eu não faria porque livro é um negócio mais complicado ou talvez eu fizesse mas se o livro estivesse realmente numa fase assim que ele está praticamente pronto e precisa de muito pouca coisa para poder finalizar mas o texto está todo pronto e assim por diante não no momento por exemplo que não era o momento que eu estava quando eu fiz a pré-venda tá então pode funcionar mas depende do tipo de produto ó a Carla falou aqui olha as informações de hoje foram essenciais estou preparando o infoproduto e minha primeira opção era o Hotmart partiu eduz legal Carla fico feliz de saber que ajudou claro assim investiga mais né tudo isso que eu falei aí tipo revalida confirma essas coisas mas hoje realmente eu falei da eduz porque é o que a gente de fato está usando e está bem satisfeito a gente está agora há quanto tempo trabalhando com a eduz é um ano e pouco já que a gente trabalha com a eduz e a gente já atingiu vários níveis lá dentro de faturamento e tudo mais então a gente tem um relacionamento muito bom com a galera também tem um atendimento até ainda melhor um atendimento mais especializado para a galera que tem um faturamento maior dentro da plataforma mas o que a gente notou esse tempo todo é que tudo se resolve com uma certa rapidez então a gente está bem satisfeito e até por isso eu acabo recomendando aqui também e essa diferença especialmente da comissão eu acho muito bizarro porque assim cara 100% de diferença na comissão é muita coisa sabe se você está pagando você pagar 5 em vez de pagar 10 não é não é algo desprezível porque vamos imaginar por exemplo a gente tem custos num negócio a gente não tem só lucro tem investimentos a fazer então se você pode pagar menos comissão entre outras coisas é mais dinheiro que você tem disponível para fazer os investimentos que você precisa no seu negócio então é algo que eu acho que é importante da gente pensar também que você tem Obrigado.